Chega março e com ele o período de elaboração e envio das declarações de imposto de renda da pessoa física. A declaração traz com ela muitas dúvidas aos contribuintes e para sanar essas dúvidas e evitar aqueles famosos problemas com o leão, nada melhor que obter o auxílio de um profissional de contabilidade. É por isso que a Escola de Negócios mandou aqui para o Escolas do Conhecimento o Adilson Cordeiro, que é ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado e empresário contábil, com mais de 30 anos de experiência na área, vai levantar aí os aspectos mais importantes no que se refere à declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2022. Seja bem-vindo, Adilson Cordeiro, ao Escolas do Conhecimento. Tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Vamos lá, Quais são as novidades? A gente sabe que sempre tem uma coisinha nova quando se trata de imposto de renda todos os anos, né? Para 2022 e quais as principais regras que obrigam o contribuinte a declarar esse imposto? Uma novidade boa esse ano que a gente pode pagar pelo Pix. É bom, digamos que é bom, vai. É bom para alguém, para a gente não é, né? Mas praticamente, Lívia, as regras não alteram faz alguns anos, né? As regras continuam iguais aí, mas a gente tem novidade, sim. É a novidade essa do Pix, não deixa de ser uma novidade, né? A Receita esse ano, ela deu uma enxugada, vamos dizer assim, com relação à relação de bens e, principalmente, com relação às criptomoedas, ela tem toda uma atenção especial e vem crescendo cada vez mais a atenção dela. E acredito que, logo, logo, isso aí em todo mundo seja, né? Seja buscado aí a regulamentação desse mercado, bilionário, bilionário mesmo. E a Receita não vai ficar passiva nisso, não. Ela vai ficar muito atenta e já está. Ano passado nós tínhamos alguns códigos e esse ano ela estendeu um pouco mais. Entendi. A Dilce disse para mim, o que eu preciso ter? Assim, a gente sempre fica confuso, né? Quando tem gente mais organizada, mas a maioria dos brasileiros fica confusa ali na hora de saber que tipos de documentos eu devo ter para providenciar a minha declaração. Tu utilizou uma palavrinha ali, que eu sempre falo, né? Organização. Organização faz com que as pessoas paguem menos imposto, inclusive, tá? Porque a Receita Federal, ela tem uma ferramenta chamada de declaração pré-preenchida. A pessoa tem condições de buscar o preenchimento da sua declaração. E ali, geralmente, as despesas médicas, vamos dizer, essas, né? Elas são informadas. Mas, vamos lá. Se, eventualmente, a clínica médica que você foi consultar não fez a informação, você perdeu essa informação. Se você confiar apenas nesse pré-preenchimento e não for organizado ao ponto de ter o documento, você vai esquecer disso, né? Então, vamos lá. As regras, voltando à questão das regras, praticamente continuam as mesmas, né? Novidades são poucas e, de fato, essa organização é muito importante para que a gente tenha aí critérios bem apurados para evitar de pagar imposto a mais, né? Adilson, conta para mim, quem que é obrigado a declarar? Quanto que eu tenho que ganhar para declarar o imposto de renda? Se ele já é descontado, tem gente que é descontado durante o ano, tem gente que não é descontado durante o ano, mas tem que declarar. Só deixar claro para a gente quem é que tem que declarar o imposto de renda à pessoa física. Boa pergunta. Então, vamos lá. Quem recebeu acima de R$ 28.559,70 de rendimento tributável, essa pessoa automaticamente está obrigada a declarar imposto de renda. Mas aí eu faço uma observação. Eventualmente, vamos supor que eu receba R$ 5.000 de rendimento todo mês. Eu vou ter retenção, obviamente. A tabela ela isenta até R$ 1.903,00. Acima disso, a pessoa começa a pagar imposto de renda. Eu até brinco que é quase o imposto do salário mínimo, né? Porque o salário mínimo vai estar mais alto do que a tabela. Mas aí, Lívia, acontece o seguinte. Eu trabalhei em janeiro, fevereiro e março. Em março eu fui embora. Não tive mais nenhum tipo de renda. Se eu olhar para os R$ 28.559 no ano lá, eu estou isento, né? Só que tem um detalhe. Eu preciso declarar imposto de renda para pegar de volta aquele dinheiro que foi retido lá. Então, muita gente tem dinheiro para receber, às vezes, por falta de conhecimento, acabam esquecendo. Então, essa é uma regra. Outra regra que pega muita gente surpresa é negociar com ações na Bolsa de Valores. Mas a Dilson não negociou na Bolsa de Valores. Aí o teu filho vai no banco, né? O gente oferece para ele uma açãozinha do banco lá por R$ 50,00. Ele acaba comprando. Não tem limite. Então, se a pessoa comprou uma ação de R$ 10,00 e foi debitada da conta dela, automaticamente esse CPF está preso na receita. A torna obrigada a declarar imposto de renda. Declarar, Lívia, não quer dizer que a pessoa vai ter que pagar imposto de renda. Às vezes... Ah, isso é legal dizer, porque a gente já tem até medo. Falar, vou ter que declarar. Meu Deus, não ganho tão pouco, mas às vezes não tem que pagar. Não tem que pagar. Uma outra regra, por exemplo, quem tem... Quem recebeu rendimentos isentos ou exclusivos na fonte acima de R$ 40.000,00. Ou quem tinha, em 31 de dezembro de 2021 agora, bens e direitos, obviamente, não é só imóvel, todos os bens, direitos, conta de aplicação, saldo de rota corrente, poupança, acima de R$ 300.000,00. Mas vamos voltar naquela regra anterior. Houve um falecimento da família, a pessoa me deixou lá um saldo de R$ 50.000,00, de R$ 40.000,00, ou me deixou uma parte de um terreno. Se esse valor foi superior a R$ 40.000,00, eu estou obrigado a declarar imposto de renda nesse ano. Não quer dizer, novamente, que eu vou ter que pagar imposto de renda, mas estou obrigado. Se a pessoa não declarar, a multa mínima é de R$ 165,74. Então, tem várias reglinhas que a gente tem que se antenar. Mas esses limites é importante ter. Esse do R$ 40.000,00 de rendimento exclusivo na fonte, que pode ser, por exemplo, um processo judicial, uma indenização, ou isento, no caso, uma doação de um inventário, um processo inventário normal, ou até mesmo algum tipo de valor que venha, eventualmente, que seja caracterizado como isento. Me torno obrigado a declarar. E uma outra regra também, além das ações, é aquela de a pessoa utilizar a isenção na venda de um imóvel residencial para comprar um outro imóvel residencial dentro de 180 dias da data da venda. Então, tinha um apartamento que estava totalmente desobrigado a declarar imposto de renda e vendia esse apartamento que eu tenho uma reservinha aqui e vou comprar mais um outro apartamento. Se eu utilizar essa regra de isenção, eu também tenho que declarar. Não quer dizer que eu vou pagar. Adilson, o nosso tempo aqui passa muito rápido. A gente tem muitas perguntas. A gente está conversando aqui com o Adilson Cordeiro sobre as declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. Mas acho que é legal a gente falar aí quais são as principais deduções. O que eu posso deduzir do meu imposto de renda para ajudar esse abatimento, essa mordida do leão? A relação de dependentes, embora seja um valor muito pequenininho, mas deduz, sim, o filho enteado, o próprio conge. Despesas médicas, laboratoriais, despesas com dentistas, despesas com psicólogos, fisioterapeutas, todo esse pessoal da área médica, da área da saúde, geralmente todos eles são possíveis de dedução. Plano de saúde também. E quem contribui com a previdência social, oficial, e tem um plano de previdência chamado PGBL, P de plano, também consegue deduzir até 12% do rendimento tributário anual. Então, se a pessoa ganhou R$ 100 mil e ela depositou R$ 12 mil no PGBL, a base de cálculo dela automaticamente já sai de R$ 100 para R$ 88. Não deixa de ser aí uma forma de você prever aí um pagamento menor. Só para a gente terminar, então, você falou aí de testes laboratoriais, testes de Covid, aquele que eu fiz na farmácia, peguei a notinha fiscal, posso colocar no meu imposto? Infelizmente, infelizmente, por ser uma dedução prevista, mas ela só tem a legalidade se for feita em clínica ou laboratório. O teste de Covid feito em farmácia, a legislação não prevê aí a legalidade da doação, infelizmente. Adilson, muito legal bater um papo contigo aqui no Escolas do Conhecimento. Teria mais milhares de dúvidas para tirar, mas para finalizar, vale a pena contratar um profissional da contabilidade para fazer esse trabalho e sair bem mais fácil, né? É, fica um pouco mais fácil, porque a gente vivencia isso todos os dias do ano, né? E como tu falou aí, me dedurando a minha idade, aí são mais de 30 anos que a gente trabalha, então, de certa forma, a legislação, ela tem algumas esquinas, assim, que te levam, às vezes, a cair numa armadilha, né? Infelizmente, a legislação é muito extensa. Por isso que vale a pena, assim, contratar um bom profissional da contabilidade, por exemplo. Tá certo. Esse foi o Adilson Cordeiro, conversou aqui com a gente nesse Escolas do Conhecimento, sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.